E aí, família, esse é o vídeo 2 da série Como Superar a Autossabotagem. Lembrando que esse vídeo é baseado no livro A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. Se você ainda não leu esse livro, vai ler. É muito bom, super recomendo. Como eu já disse no vídeo anterior, ele chama a autossabotagem de resistência e eu prefiro a palavra resistência. Então, eu vou usar a palavra resistência de novo nesse vídeo. A melhor forma de se superar a resistência ou a autossabotagem é se tornar um profissional. Quando a gente encontra o nosso propósito, encontra algo que a gente quer fazer, que vale a pena fazer, A coisa mais difícil é realmente sentar e fazer, sentar e fazer o seu trabalho. Ele coloca no livro, Steven Pressfield, e isso é real, é verdade, que a coisa mais difícil é a gente reparar e fazer o nosso trabalho. Tudo vai nos extrair, tudo vai chamar pra fora, problemas, família, tudo. E a melhor forma de superar isso é se tornar um profissional. A diferença entre o profissional e o amador não é só no dinheiro. O amador, ele faz por paixão, enquanto o profissional faz por amor. O amador, ele faz no tempo livre, quando tem tempo sobrando. O profissional faz por sobrevivência, então ele faz o tempo todo. O amador é o guerreiro de final de semana, enquanto o profissional, ele trabalha todos os dias. E trabalhar todos os dias, buscar a coisa todos os dias, é o mais importante pra se vencer a resistência. Não vai encontrar ninguém na história da humanidade que tenha feito algo grande, algo grande apenas no seu tempo livre ou no seu final de semana. Se você pegar caras como Nikola Tesla, Da Vinci, Leonardo, esses caras, Da Vinci e Leonardo é ótimo, mas esses caras eles faziam em tempo integral, eles não faziam no final de semana, não faziam só quando tinha tempo. Eles faziam em tempo integral. E a diferença entre o amador e o profissional é que o profissional faz por sobrevivência. Então, ele vai fazer não importa como, ele vai fazer porque a vida dele depende disso. O amador, ele faz por prazer ou porque gosta, porque acha legal, então ele vai fazer quando tem tempo. Então, eu vou me usar como exemplo nesse vídeo, né, então a pessoa descobre lá que é realizada fazendo vídeos no YouTube. E aí ela começa a fazer vídeos só no tempo livre, então o que vai acontecer? Vai aparecer cansaço, vai aparecer doenças, vai aparecer rolês, vai aparecer amigos, tudo pra tirar a pessoa. E isso tudo é o que ele chama de guerra, mas não é uma guerra contra o outro, contra os amigos, contra a bebida. É uma guerra interna, contra a resistência. A maior dica que ele dá no livro é que a gente já é profissional. Então, a maioria trabalha e já é profissional. Então, ele fala que pra gente vencer a resistência, a gente tem que trazer essa ideia que a gente já tem de ser um profissional para a coisa que a gente quer realizar. Então, em vez de fazer no tempo livre, fazer todo dia. O profissional, ele está no trabalho todo dia, não importa o que aconteça. Pode ficar doente, pode ter problema na família, ele vai e ele trabalha e ele dá o seu melhor. E é essa ideia que você tem que trazer para se vencer a resistência. Que você depende daquilo e que não importa o que aconteça, você vai fazer o que tem que ser feito. O profissional também, ele é uma pessoa que sabe equilibrar ações urgentes de importantes. Porque na vida vão aparecer muitas dessas coisas urgentes que precisam ser feitas. Sei lá, um cano que quebra, um problema na família, uma questão urgente que precisa ser feita. Que, na verdade, é só uma resistência, é só uma forma de auto-sabotagem para que você não faça aquilo que tem que ser feito. O amador, ele quer resultados rápidos, porque ele não tem compromisso com a coisa. É uma coisa que ele faz só de final de semana e ele quer grandes resultados com isso. O profissional, ele não espera nenhum resultado. Ele só faz o seu trabalho, faz o seu melhor e deixa que as coisas aconteçam naturalmente. O profissional, ele tem um compromisso de longo prazo. Então, daqui um ano, dois anos, três anos, você vai continuar trabalhando. O amador, não. Ele faz só no final de semana e ele quer grandes resultados com aquilo, porque ele não tem um compromisso com aquilo. O profissional, ele tem um compromisso. E o amador, ele se identifica muito com a coisa. Então, no meu exemplo, se eu me entender como um YouTube, se eu achar que o meu valor está em fazer vídeos, toda vez que eu tiver uma rejeição ou alguém falar, ah, seu vídeo é uma bosta, eu vou me decepcionar. E o profissional não se decepciona com rejeições. O profissional, ele só faz o seu melhor, ele só faz o seu trabalho. O profissional, ele está preocupado com o como e não o que. Ele deixa o que para o divino, para uma força maior. Ele se preocupa com a técnica. Então, os grandes artistas, eles se preocupam em fazer a coisa da forma certa e ter o máximo de técnicas possíveis, porque quando vir a inspiração, ele estará pronto e ele terá a técnica necessária para poder executar aquela coisa. O amador, não. Ele faz, ele está preocupado com o que ele vai fazer e ele não está preocupado, está mais preocupado com resultados do que com a sobrevivência mesmo, do que o longo prazo. O profissional não aceita desculpas. Desculpas são coisas de amador e vem da resistência. Não, o profissional, ele está lá, não importa o que aconteça. Ele está de segunda a sexta, das nove às dezoito, não importa o que aconteça. Então, pode estar caindo o mundo, pode estar se divorciando, está com problema na família, terminou com a namorada, está com depressão, mas ele está lá e está fazendo o seu melhor, está fazendo o seu trabalho, porque o profissional faz por sobrevivência, enquanto o amador faz por amor. O amador, ele espera as melhores condições para que ele possa fazer a coisa, enquanto o profissional faz o melhor independente das condições. Essa é a grande diferença. A resistência, ela é uma força que vai estar sempre presente e sempre com várias formas. Se você se deixar levar pela resistência, por qualquer uma forma de resistência, você vai estar dando desculpas. O profissional não dá desculpas, ele vai lá e faz o seu trabalho, não importa o que aconteça. O profissional, ele também busca a organização. O amador, ele faz de qualquer jeito. Ele faz o seu melhor porque ele quer um resultado foda, mas ele faz de qualquer jeito. O profissional tem os melhores equipamentos, tem o ambiente para fazer a coisa e tem horários para fazer a coisa. Então, tudo é muito organizado. Enquanto o amador, ele faz em qualquer lugar, de qualquer jeito, a qualquer hora, porque ele não tem compromisso de longo prazo. O profissional busca os melhores recursos, as melhores ferramentas. O amador, ele faz por paixão. Então, ele faz o melhor que pode na hora que der, enquanto o profissional está buscando a melhoria contínua. Todos os conceitos que eu estou falando aqui parecem conceitos de quem quer aplicar para o trabalho somente. Mas quando você entende de filosofia, você entende que um princípio entendido se expande a todas as áreas da vida. Então, isso também vale para musculação, para relacionamentos, para trabalho ou para qualquer área da vida. Enquanto você levar a coisa como um hobby, como algo que você faz quando der, você não vai fazer nada. Você vai enfrentar a resistência e a resistência vai te destroçar. Quando você se tornar um profissional daquilo, por mais que seja ilusório, por mais que você não ganhe um centavo, mas quando você se tornar um profissional, você levar a coisa a sério, com seriedade, e ela tornar-se um compromisso de sobrevivência, mesmo que seja ilusório, aí sim você vai conseguir resultados, aí sim você vai vencer a guerra. Lembrando que a guerra é interna, é a guerra contra a resistência, contra a autossabotagem. Não existe guerra externa, a guerra é sempre interna. E os problemas que você está tendo na vida, todas as dificuldades elas não são externas, elas são sempre internas e você vai resolver por dentro. Então, é muito importante você entender o que é a resistência, o que é essa autossabotagem, quais são os seus mecanismos, porque só aí você vai conseguir combater, só aí você vai ter consciência e só aí você vai poder vencer a guerra. Então, não entenda esses conceitos que eu passei agora como apenas coisas de quem quer trabalhar, de quem quer fazer o seu propósito de vida. Você pode levar esses conceitos para qualquer área da vida. E é isso, esse foi o meu vídeo. Quem gostou, dá um like. E quem não foi inscrito no canal, inscreva-se. Valeu família! Arro! E aí E aí